Salve, salve, rapaziada. Viu que bom de um metro esse da campanha? Vê como é que vai ficar aí. Tem até subindo ele aí, beleza? Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.